eu sou chamas eu posso tocar fogo em tudo e ainda posso entrar no fogo não vai acontecer na dica de nada olha só eu sou um herói né eu não deveria fazendo isso aí caraca tá queimando força toda tem que apagar isso aqui logo aí eu sou fogo como é que eu vou apagar fogo aí meu Deus do céu ferrou e da forma não esteja se meu avô soube disso aqui ele vai arrancar minha casa nossa tá olha isso aí eu tenho que meter a mão no fogo agora para poder apagar aí caraca para que eu fui mexer com essas coisas em a floresta eu tô queimando a natureza isso não pode ai eu sou um anjo amante mesmo né às vezes eu 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 passo os limites em questão desses poderes meu ai meu Deus do céu vai apaga tudo vai ai o fogo tá se espalhando hum será que se eu colocar se ir a água em um balde e jogar aqui não dá porque tipo assim não vou tomar na água vou jogar água e pronto olha só o fogo tá se multiplicando caraca ah não meu avô vai me matar ah eu tenho a maior sorte do mundo e o maior azar ao mesmo tempo tá chovendo eu não posso tomar chuva mas a chuva tá apagando fogo ai que da hora eu consegui ufa mas 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 como é que eu vou para casa agora você tá pegando fogo tudo é aqui ainda tá eu tô pegando fogo tá chovendo como é que eu vou para casa tá chovendo aí agora ah não ué e eu acho que essa chuva tá tá parece que né o cara tá tá me ajudando aqui cara que eu tive mais sorte valeu aí mano do das águas do céu e sei lá de onde é que tu tá vindo mas valeu aí tá agora eu vou né vou fazer a casa porque eu quero será quero fazer alguma coisa de boa tô cansado já hoje eu não aguento mais ficar aqui e será testa nos poderes fazendo tocando fogo nas coisas e se é né todo mundo sabe que você mas pera 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 é aqui ó é isso opa você que tá vendo vídeo é eu sei que você tá eu sei que você tá assistindo esse vídeo você deve estar tipo o que tá acontecendo aqui então é eu sei vocês estão olhando para minha cara agora cara é isso mesmo não gente eu queria pedir para vocês deixarem um like agora nesse vídeo se você não deixou ainda é se inscreve aí no canal tá se você não for inscrito também ativa o sininho aí aproveita e segue no meu instagram que tá aqui na tela porque você não sabe mas eu sou chamas e vocês vão descobrir que realmente eu sou por trás do chamas lá no meu instagram então segue lá no meu instagram e se inscreve aqui no canal e todo mundo comenta aí hashtag chamas vamos ver quem vai comentar aí mano eu quero ver fogo nesses comentários e agora é né foca aqui na né foca aqui no no foco valeu é né eu vou para minha casa ai relaxa minha cabeça e o papa pera 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 o cameramen sempre para ele atrapalhar aqui o rolê que eu tô tendo pra casa você tá tá fome na minha frente toda hora vindo à bebe de mim eu tô ficando com medo oi 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 então e então o que que você deseja é para pedir o like novo deixa o like aí pessoal é isso aí deixa o like valeu cameramen é nóis A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva forte também ia me derrubar, né? Porque eu sou de fogo, como eu tava de fogo Meu Deus, isso ia ser a pior coisa da minha vida Ai, ai Enfim, cheguei em minha casinha Agora eu vou fazer o que eu vou jogar É o resto da tarde, né? Mas sério, olha, eu não tô aguentando mais Ai, ai Mexer com fogo não é fácil Eu fico com calor, fico suadão E sei lá, né? Mas, pera, a TV não tá funcionando Como assim a TV não tá funcionando? Ah, não Só falta meu vô ter esquecido de pagar o ruído Ah, eu vou ficar brabo com ele Nossa, eu vou até sentar Porque senão eu vou ficar nervoso Vou ficar nervoso E agora eu vou ter que sentar e esperar ele chegar Porque, né? Eu vou... Nem banho com água fria eu vou tomar Mas se bem que se eu virar... Não, não dá pra me esquentar Nem vou tentar esquentar a água como chamas Porque senão eu ia explodir essa casa É, eu vou esperar Eu vou chegar porque Deve ser melhor, né? Ele deve ter que pagar essa luz Porque, mano, como é que alguém esquece de pagar a energia da casa? Mano, eu tenho que jogar Eu tenho que zerar outros jogos Tem que assistir vídeo do JNCJ no YouTube Tem que deixar o like lá nos vídeos É, peraí Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo agora Não deixou o like, né? Vamos deixar o like aí, né? Obrigado Então, focando aqui Eu não sei Eu tenho que esperar Eu vou dormir sentado daqui a pouco Ai, meu Deus Esse pessoal tá dormindo já Eu tô acordado Ah, até parando Você tá vendo não Acordando Peraí, peraí Você chegou Você pagou a energia? Ah, é Então Tava fechado lá Acho que só vai voltar amanhã Ah, não Fechado não tava, não Você sabe que não tava fechado Você teve preguiça de ir lá, né? Olha, se for Se for isso, eu vou lá Se for isso, eu vou pagar Eu dei pra sua prima pagar Relaxa Ela deve estar voltando já Agui Agui pagar Isso aqui vai ser a coisa mais É Do jeito que ela é preguiçosa Olha como você fala do sua prima Mas você sabe que ela é preguiçosa Ela não vai querer ficar pagando isso Essas coisas Ela é preguiçosa? Ah, tá bom, tá Você tá pagando Você tá assinuando Que eu Eu Ben Denison Lindo Maravilhoso Preguiçoso Aham Eu tô Beleza Tá bom, então Sabe o que você ficava agora sem? Sem seu programa Culinária Olha só Porque ela não Ah, eu não preciso disso Por quê? Eu já vi tudo Tem certeza? Todas as temporadas Tem que decorar Hoje É o dia daquele Master Jag Lançamento Não, mas Eu confio na goi Ela vai pagar o cinto Então, já começou Seu programinha Tá só pra constar Memorário Ah, ah, ah Tudo pra você não tem problema Pra mim tem tudo problema Ai, Deus Eu só vou fazer Sabe o que eu vou fazer? Vou lá pra fora Vou lá pensar na vida Vou ver se eu encontro E eu vou passar Com o cara Apagar esse bagulho Porque eu juro Eu juro do fundo Do meu coração Olha Eu quero muito energia logo Porque eu preciso jogar Eu preciso zerar Eu preciso carregar Meu mini É Se bem que o relógio Não precisa carregar Mais Então Ele não carrega com energia Tá, tá Foca aqui Eu quero Eu preciso jogar Entendeu? Aí Eu preciso Entendi Entendi Eu vou arrumar o caro Na cozinha Que que não tem problema Então me interrompa Tomara que precisa De uma furadeira E não tem energia Tô indo Tô vazado Agora a água Vai ficar enrolando Pra não pagar essa energia Porque ela é toda Deixa ele mimimi Fala Ai Não vou pagar Você só fica no computador Bem Que você tem que aproveitar A vida Ai não Eu tenho que ficar aqui agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na praça Vou na praça Vou sentar lá Vou pensar na vida E vai quem, né? Vai que sei lá Mais tarde ela apaga É isso que eu vou ficar vendo O que o povo tá fazendo Porque, né? For pra esperar Pela água em casa Ainda eu vou morfar Lá dentro daquela casa Eu juro Eu não vou Não vou conseguir fazer nada Mais em paz Que eu não consigo Eu não aguento ficar Sem internet na minha vida Eu não aguento ficar sem energia Eu não aguento mais Isso é tão importante Pra mim É tão essencial Ai meu Deus do céu Eu não aguento mais Ai caraca Eu vou até sentar aqui No banco da praça Vou sentar aqui Não tem nem banco Mas eu vou sentar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Nossa Depois daquela fila Ai caraca Finalmente eu consegui Pagar a conta Não aguento mais Ficar naquele sol Ai cara Pelo menos Deixa eu ver A luz voltou Ai finalmente Vou poder tomar Aquele banho Ventinho Ainda bem que não tem Ninguém aqui Pra me encher o saco Principalmente o Ben Caroto chato Velho Nossa Na fila da chatice Ele passou umas três vezes Ai ele deve estar lá fora Quer saber Eu vou vir aqui Tomar um banho Ai deixa eu pular aqui Ai meu Deus Vou puxar fechar a porta Porque é perigoso Nem vai que ele chega assim Ai Não 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 Ai muito Mas eu tô muito apertado Eu preciso ir logo no banheiro E parece que a luz voltou Ai Ai que sol Tá tudo aceso em casa Ainda bem que é irresponsável Da água e pagou Deixa eu só fechar a porta Aqui pra não correr riscos Eu tô muito apertado Eu tô muito apertado Ai Não pera Tô metido Cala a boca Ai que ruim Não desculpa Eu não queria Ai eu entrei Eu acredito Você não viu que eu tava aqui não? Não Não viu Tô apertado Mas agora Não dá conta Tem como você sair daí não Pra sei lá Adiantar Ai que vergonha Que vergonha não Desculpa Eu só queria Eu só queria soltar um barrão Ai Mentira que você é você né Só é impressionável mesmo Ô filha Adianta aí Sério Eu tô com vontade de ir ao banheiro Tô apertado Não Só você Não é aquele dia que isso aconteceu Água e vai Dando Se a gente é parede Não tem nada a ver Sai da frente Eu te patei Sai Sai Não ouve nada Por favor Ai Ai Que nojo Cala a boca Ai 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 Eu vou Ah Um Eu vou Ai que delícia Aguentava mais É isso Uh Descargazinha aqui Ah Levar minha mãozinha aqui Uh Tava muito apertado Cadê Cadê Ah Oi 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 Olha Hoje Desprestável do meu primo Entrou no banheiro Ah Toca aqui Está no meu quarto Desculpa por ter entrado lá no seu quarto No seu No banheiro Não Não sabia que você tava lá Eu tava precisando muito Eu tava muito apertado Você não viu o meu chuveiro Não Eu tava Olha Imagina você tava com vontade de De soltar um barrão E E Sei lá Você não vai escutar nada Eu só fui direto Desculpa Você nunca Mas faça isso Ah Você não viu nada Desculpa Eu não vi nada Eu não vi nada Ai Tá Não vi nada Tá Ai do céu Ai 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 Eu vou jogar Vou jogar no meu computador Que é melhor Ai Ai Eu ganhei Fé Ai Ai Vamos jogar My Game Não Vou assistir vídeo do JNC Depois eu jogo Ai 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 Que vídeo da hora JNC